Tá gravando? Nitro Há uma Vai mexendo na fábora do ritmo do papual Nenía, já vão começar mais um cobrinho Mua dese o o o o o o o Em mundo bella, do o Gendo Mua dese o o o o o O o o ó Oye, guerra! Ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta. � get theerapia Your hands are very gentle. She wants it to be blind. Pie Tam, to be wrong. Mami sueltame lo mío duro, duro, duro. Borrachi Viena de bajar cato, importa, 당신ita, échale Ciudad ito pra lao. Nena, muévese E outra vez E outra vez Papu DJ DJ Chino Dímelo Papu, esto es muy fácil